Mas, pessoal, três direitos que o seu patrão espertinho não quer que você saiba o que você tem. Primeiro, o seu FGTS não pode ser descontado do seu salário, tá bom? O que é descontado é o INSS. O FGTS, no máximo, conta em contra-cheque o valor que será depositado. Segundo direito, empregados da mesma família que trabalhem na mesma empresa podem e devem ter as férias coincidentes no mesmo período. E, por último, o seu patrão tem que te autorizar, em caso de exames, para prevenção do câncer.